Oi gurias, tudo bem? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina noturna, como é que eu faço as coisas aqui em casa à noite, qual que é a minha programação e tudo. Então desde já, não sai daqui sem se inscrever no canal e também me siga lá no Insta pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então vamos começar. Agora são mais ou menos 5h30, acho que são 5h25. E eu sempre começo a minha rotina noturna mais ou menos nesse horário, 5h30, 6h, depende o tanto de trabalho que eu tenho. E é o horário que eu gosto de tomar banho, eu gosto de tomar banho até 6h da tarde, às vezes se eu preciso finalizar alguma coisa no computador, tomo banho e finalizo, mas não sei, parece que eu preciso tomar banho até 6h da tarde, porque, não sei, eu me sinto muito suja depois disso, aí eu começo a ficar mal-humorada, horrível. Então, ó, o meu cabelo, ele já é um cabelo muito oleoso, e eu lavei ele ontem e já tá oleoso de novo, então eu acho que é isso que me deixa irritada. Então agora, gente, vai... Primeira coisa que eu faço, 5h30, 6h, é tomar banho e lavar a cabeleira. Como é rotina, realzão mesmo, vou contar pra vocês tudo como que eu faço. Como eu tenho um cabelo muito grande, ele é muito cheio, eu uso duas toalhas pra tomar banho, que ficam aqui, então eu uso a roxa, tá vendo? A roxa pra colocar no cabelo, e a vermelha pra secar o corpo, e eu sempre fiz isso a minha vida toda, desde que eu me lembro, eu uso duas toalhas pra secar o cabelo, eu não consigo sair do banho e usar uma toalha só. Então quando eu vou tomar banho na casa dos outros, é uma dificuldade, porque daí eu tenho vergonha de pedir duas toalhas, às vezes eu vou viajar, vou, sei lá, na casa de alguém. Tipo assim, na casa do meu pai, meu pai já sabe, e a Vera também, que é a esposa do meu pai, já sabe que eu uso duas toalhas de banho, então eu vou lá e eles já me dão duas toalhas. Mas em todas as outras casas do universo que eu for pra tomar um banho, a pessoa só me dá uma toalha, e pra mim é muito difícil lavar o cabelo, e daí tipo, enquanto eu enxugo o corpo, o cabelo pinga, e você enxuga e o cabelo pinga, e você enxuga... Gente do céu! É difícil, viu? Então eu sempre uso duas toalhas. E eu tomo banho de porta aberta, tá? Eu não gosto de fechar a porta pra tomar banho, então, não sei, principalmente quando eu tô sozinha em casa. Às vezes quando o Bruno tá em casa, eu até fecho a porta. Mas, eu não sei, quando eu tô sozinha em casa, como é o caso agora, eu gosto de tomar banho com a porta aberta, porque se tiver barulho, se o Bruno chegar, se acontecer qualquer coisa, eu escuto barulho, porque se eu fechar a porta, ligar uma música e ligar o chuveiro, o mundo pode acabar lá fora, que eu não vou saber. Então eu gosto de ficar um pouco mais atenta quando eu tô sozinha em casa. Então, bora lá, tomar banho de porta aberta, e lavar essa cabeleira do Zezé. Não mostrei pra vocês, mas eu tenho essa sacola, que eu deixo pendurada no trinco da porta do banheiro, atrás, né, da porta, que é só de produtos acabados. Olha só. Todos os meus produtos aqui do banheiro que acabam, eu coloco nessa sacola, pra depois gravar vídeo pra vocês. Então, essa sacola já tá enchendo, e eu vou guardar mais alguns, e aí eu vou gravar vídeo de produtos acabados pra vocês. Então, gente, é isso, eu faço isso, ó, enrola uma toalha no cabelo, a outra eu seco o corpo, e se por acaso eu for tomar banho na sua casa por algum motivo, me ofereça duas toalhas, vai ser muito bom. Tá, agora vamos para o closet, que é sempre o primeiro lugar que eu vou, depois do banho. Vamos para o closet. Gente, eu tenho uma explicação. Não se assustem. É porque eu tô gravando um vídeo, e aí eu não posso mexer nisso daqui até terminar de gravar o vídeo, então a gente finge que não tem nada acontecendo, tá, a gente vai dar, pula por cima das coisas, tô organizando os meus acessórios, mas eu não terminei de gravar o vídeo, e se eu mexer, vai dar erro de sequência no vídeo, então a gente finge que nada aconteceu, e vem pra cá. Por quê? Gente, aqui, não, eu tô fazendo passo a passo da minha rotina real, eu sempre escolho um pijama, vou tirar minha malinha, que eu ia viajar semana que vem, já não sei mais se vou, né, e aqui, gente, eu tenho uma gaveta de pijamas, é, lá em Videira, quando eu morava lá, eu trocava de pijama mais ou menos uma vez por semana, tipo assim, ah, trocava roupa de cama, trocava o pijama, mas aqui, vocês vão ver depois, eu não consigo usar o mesmo pijama uma semana, porque eu tenho cachorro, e aí eu coloco pijama, vou no sofá, a pérola vem, e aí eu não gosto, então eu vou escolher um pijaminha, porque o que eu tava usando ontem já não dá mais, vou usar essa camisola, ó, é uma camisola bem bonitinha, com rendas aqui em cima, bem linda, então eu vou escolher essa camisola, isso aqui é tudo de, ó, tudo de pijama pra lavar, essa semana, só pra vocês terem ideia, então eu vou colocar esta camisola, prontinho, coloquei a camisola, olha como essa camisola é bonitinha, gente, eu comprei na Rechuelo, e eu acho ela uma gracinha, coloquei um sutiã, gente, por baixo, mas geralmente eu não uso sutiã em casa, tá, agora depois do banho, geralmente eu fico com as peitiolas livres, mas como vocês estão aqui em casa comigo, ninguém é obrigado a ver mamilos, né, então cá estamos de camisola, e agora eu vou tirar essa toalha, porque eu não consigo ficar com a toalha no cabelo, eu já tenho que escovar a cabeleira do Zezé, tipo assim, eu deixo no tempo que eu me troco, e depois eu já venho aqui com a minha escova cheia de cabelo, que eu não limpei ela, olha como escova bem o meu cabelo, ele é bem de boa pra desembarassar, e aí eu deixo o cabelo escovado e desço pro primeiro andar, eu não faço skin care agora no horário de banho, tá, eu faço só antes de dormir. Bom, chegando aqui na cozinha, gente, tem alguma loucinha pra eu lavar, mas como eu não gosto de deixar acumular muita coisa, então eu já vou lavar essa louça que tem daqui pra cá, e aí eu já vou deixar escorrendo, e talvez guardar essa daqui. Não sei se vou guardar, porque também é só deixar aqui atrás, né, Pronto, aí eu já consigo, aqui só guardo as coisas grandes, mas, né, coisa pequena, dá pra dar assim um jeito, eu não sou de ficar secando louça não, e aí eu vou dar um jeitinho nessa pia. Pronto, gente, terminei lá a parte da cozinha, agora são 6h27, nem sei se dá pra vocês verem, 6h27, e eu coloquei isso aqui, ó, gente, no sofá, é um edredonzinho assim dobrado, quer ver? Ó, Por quê? Porque a Pérola ama subir no sofá, só que ela tá com incontinência urinária, a gente tá tratando ela, tá levando no veterinário, fazendo tratamento, mas ela adora subir no sofá, ó aqui, ó. Ei, filhinha, você quer entrar em casa? Entra então, cadê o mano? Olha lá o maninho. Mano, venha! Vem! Pode entrar. Ó. Aí eu deito aqui, e a bonita não precisa nem de convite, né? Tu não se atreva a fazer xixi? Tu não se atreva a fazer xixi, porque quando é coberta, eu acabei de pegar a coberta, quando é coberta limpa, que não tem o cheiro dela, ela faz xixi em cima pra marcar território. Tu não se atreva a fazer xixi de propósito. É com você que eu tô falando? É com você que eu tô falando, minha neguna. Hein? Hum? Aí não tem o cheirinho dela. Deita e rola aí, pra colocar teu cheiro, então. Ó, incontinência. Aí fica lambendo a pepeca o tempo todo. Então agora são seis e meia, como eu mostrei pra vocês, seis e vinte e nove. E eu não sei exatamente o horário que o Bruno chega do escritório, porque ele chega em horários alternados, às vezes ele consegue chegar às cinco e meia, seis horas, às vezes ele chega... Ontem ele chegou, acho que era quinze pras nove. Aquele dia que eu fiz a surpresa, lembra? Que ele chegou meia-noite em casa? É assim. Tem dias que ele chega super cedo, mas tem dias que não tem como. Então, eu fico aguardando. E aí o que eu faço? Vou assistir alguma coisinha agora. Na verdade eu tô até com fome, são seis e meia. Na verdade o meu horário de comer já passou. Eu como sempre cinco ou... Sei lá, uns quatro e meia, cinco horas, eu sempre paro e como um iogurte, uma fruta, alguma coisa. Mas, meu horário de comer já passou. Eu acho que eu vou pegar só uma maçã agora, porque eu não sei o horário que o Bruno vem, então eu não sei o horário que eu vou jantar. Então isso que é o ruim, sabe? De não saber a hora que ele vem. Tipo, ontem a gente foi jantar, acho que era quase dez horas da noite, porque ele chegou já era quase nove, aí a gente fez pastel, então a gente foi jantar tipo dez horas da noite. E eu não vou aguentar até dez horas hoje de novo não, nega. Então eu vou pegar uma maçã e aí a gente vai escolher alguma coisa juntos pra assistir aqui. Em plena oito e vinte da noite. Quem é que chega? Quem é que chega? Quem é que chega? Chegou! E eu cheguei com um presente que não posso contar ainda. É pra mim, é pra mim? É, é pra gente. Sério? Aham. Adorei. Vem cá, eu tô gravando minha rotina noturna. Ah, é? E minha rotina... O que foi? O que que tem dentro daquela sacola? Surprise! Amor! Pra ti é a surprise? Aham. Ai, não acredito. Peraí, deixa eu mostrar só a sacolinha. Amor, eu... Numa sacola da Samsung, gente. Adivinha o que tem dentro? Ah, o carregador que você comprou. Sim. Sabe por quê? Porque hoje o Bruno falou, não amor, porque eu quero comprar o celular novo da Samsung, que ontem ele me mostrou e tava custando oito mil reais. Aí eu falei, começa a palpitar, sabe? Tipo, você não chegou em casa com uma sacola da Samsung com o celular novo que custou oito mil reais. Mas eu sei que ele não é louco desse tanto, aí ele me falou que tinha comprado um carregador. Tem juízo ainda. Você tem juízo ainda, né amor? Ah, mas é só... O que que tem na caixa de papelão? Não posso mostrar. Pra você eu posso, mas... Abre o vídeo não? Ah, tá. Ah, são os convites do casamento. Mas não posso mostrar pra vocês ainda, só depois. Tá bom? Então, amor, fome? Vamos comer? Vamos. Vamos. Então agora vai começar a nossa rotina, porque até agora cá estou no meu sofá só esperando pelo príncipe chegar, né? Agora sim a gente vai jantar. E quem faz uma janta aqui em casa é o Bruno, então a gente usa pãozinho de forma, presunto, queijo, maionese, ketchup, e a gente faz ele assadinho, sabe? Na forma assim, quentinho. É uma jantinha super básica, mas é a nossa rotina. Assim que vocês estão acompanhando tudo que a gente faz à noite. E aqui temos o nosso lanchinho. A gente faz assim, na verdade o Bruno faz com presunto, queijo, maionese. O dele tem ketchup, o meu não, porque eu não gosto de ketchup no lanche. Tem orégano também. Ah, é orégano. E um suco. Não vou mostrar o Bruno, porque ele tá sem camisa, não gosto de aparecer assim. Temos um total de 20 horas e 55 minutos, e estamos jantando. Gente, agora eu vim aqui pro meu closet, vou fazer minha skin care. E aí o Bruno tá lá, jogando videogame com o irmão dele à distância, né? Porque o irmão dele mora em São Paulo, eles jogam um jogo lá, Call of Duty. Eles jogam juntos, mas cada um na sua casa. E aí eu vim aqui, agora meio que cada um tem um momento, assim, ele tá no lazer dele, que é jogar play e tal, e agora eu tô no meu lazer, que eu vou fazer minha skin care maravilhosa. E aí eu gosto de gravar pra vocês lá nos stories do Produtinhos, então me siga por lá, que eu tô sempre papeando com vocês lá pelos stories. E vou gravar por lá. Então fica ligada no Instagram também, pra vocês não perderem nada. E no mais, assim, não vou fazer nada demais. Minha pele já tá limpa, hoje eu não usei maquiagem, não sei de casa, então minha pele tá limpa, tomei banho, não preciso, né, limpar ela nem nada. E aí quando ela tá assim, geralmente eu uso, tá ali, ó, a minha água de limpeza, tá lá. É uma aguinha de limpeza só pra tirar, tipo, impureza, pó e coisa assim. E aí depois, gente, eu tenho essa gaveta que tá bagunçada, mas é de limpeza de pele, tônico, água micelar, água bifásica e tal, então essa aqui é só de limpeza. E aí depois eu venho me deliciar na minha gaveta de cuidados com a pele. Inclusive, gente, eu vou usar esses dois hoje. Vou mostrar pra vocês e depois eu gravo lá no produtinhos. Esses dois são da Radalabo. Gente, isso aqui dura uma eternidade e meia. Isso aqui dá pra três gerações. Esse daqui é um ácido. Ele tem ácido tranexâmico, que ajuda a uniformizar e clarear o tom da pele. E esse daqui é ácido hialurônico, que é pra hidratar a pele, né? Loção hidratante com três tipos de ácido hialurônico. Outro ácido hialurônico que é novo aqui em casa, que eu tô testando também, é esse antirrugas triplo ácido hialurônico da Avon. Eu gosto muito dele. Mas, ó, esse daqui é uma água. Conseguem ver aqui, ó? Ele é uma aguinha. Já esse não. Esse daqui é super grosso, assim. Ele é bem gel mesmo. E vou ver aqui produtos que eu vou usar. Quero um pra área dos olhos. Gente, eu amo esse Cicalfate aqui. Sem condição. O tanto que eu amo esse produto. Ele é muito bom. Paguei 33 reais nele. Ele é um creme reparador. Vou usar ele na área das olheiras. Ele é muito, muito bom, gente. Eu amo ele. E agora, eu quero... Acho que vou usar esse óleo concentrado aqui. Eu gosto bastante desse óleo concentrado aqui. Pra usar no rosto, no final. E para lábios. Vamos ver para lábios o que temos. Eu não quero nada com cor. Vou usar esse aqui. Da Avon. Muito bom também. Ele é nutrição com geleia real. Ah, ele tem FPS 15. Mas tá bom. Não tem problema. Não gosto de usar coisa com FPS de noite, né? Porque FPS é protetor solar. Então eu gosto de usar de dia. Mas pode ser esse aqui. Então eu vou usar esses produtinhos. Vou mostrar pra vocês lá no Instagram. E aí me sigam por lá. Terminei minha rotina. Minha rotina noturna de skincare. Tô com a pele toda hidratada. Lá estão os produtinhos, ó. Que eu usei. Que eu usei pra tirar uma foto. Então eu deixei lá. Tô aqui com o carregador do meu celular. Já vou... Ai, ai. Já vou desligar a minha luz. E vou descer. Ficar um pouquinho com o Bruno. Ele tá jogando play ainda. Mas eu sempre fico lá junto. Fico no celular. Fazendo minhas coisinhas também. Mas a gente fica junto. Olha isso, gente. Nós aqui assistindo. Ficando de boa. O Bruno jogando. Daqui a pouco ele deve soltar um palavrão quando ele morrer. E a Pérola assistindo o papai jogar. Vê se eu aguento com isso aqui, gente. Tô vendo? Vê se eu aguento com isso daqui. Essa coisinha assistindo o jogo. Olha isso. Ela tá hipnotizada no jogo, gente. Que engraçada, mano. Faz mó tempo que ela tá assistindo. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Gente, plena 10h30 da noite. Eu tô com uma vontade de comer doce. Mas, tipo... Não sei. Sabe quando, tipo... Tem bolacha, tem chocolate. Tomate, mas não é o doce que eu quero. Sabe quando você não sabe o que você quer comer? Daí eu lembrei de pipoca. Falei, cara. Faz tanto tempo que eu não como pipoca. Acho que eu vou fazer. Aquela que jantou uma hora atrás e vai pensar em fazer pipoca. Eu quero ver se... Nem sei onde é que tá a pipoca aqui em casa. A pipoca de... A pipoca de... De grão. Que eu não quero fazer de pacote porque... Eu tô abaixada no freio da cozinha. A pipoca de pacote, de micro-ondas, vem muita. Eu não vou comer muita agora. Eu quero, então, fazer de grão na panela que defaço menos. Ai! Vou lá na dispensa procurar, então. Já venho. Prontinho, gente. Fiz aqui meio baldinho. Coloquei sazão de alecrim. Eu amo sazão de alecrim com pipoca, gente. Mas, confesso pra vocês que não é da minha rotina fazer pipoca assim tão tarde à noite. Uma vez eu era muito viciada em pipoca, mas até que meu vício passou. Faz tempo que eu não como. Ai, meu suco. Peguei suco. Cadê? Aqui, meu suco. Vou ter que desligar, gente. Não consigo levar os dois com uma mãozão. Agora sim, gente. É a parte mais real da nossa rotina noturna. Rotina de todas as noites nessa casa. Assistir Big Brother Brasil. Até ontem estávamos viciados em Big Brother. Ai, o Pyong saiu. Tanto eu quanto o Bruno desanimamos de assistir. Mas vamos continuar por enquanto. Vamos ver como é que o povo vai se sair. Hoje tem festa do Prior. O Bruno já trocou de canal. Não sei porquê. Voltou. E hoje é festa do Prior. Churrasco na obra. Vamos assistir um pouquinho aqui. Pronto, gente. Já fui ao banheiro. Escovei os dentes. Estou pronta pra dormir. Se vocês não sabem, eu durmo de tapa-olho. Não consigo dormir sem. Então eu sempre durmo de tapa-olho. Opa, nem tava gravando direito. Nem sei se vocês viram. Mas é assim, ó. Esse é meu tapa-olho. Então eu durmo com ele toda noite. E já estou pronta pra nanar. Então, espero que tenham gostado da rotina de hoje. Mostrei pra vocês mais ou menos como é a minha rotina noturna aqui em casa. Como que a gente faz as nossas coisinhas. E espero que tenham gostado, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, também me segue lá no Instagram. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? De segunda a sexta. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.